Os mandados foram cumpridos por policiais civis da 19ª Subdivisão Policial na tarde desta segunda-feira. O homem de 38 anos tinha em seu desfavor um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva. Eles foram expedidos pela comarca de Francisco Beltrão após a investigação de um crime no último dia 22 de março, quando um homem foi morto a facadas. Essas imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o homem correndo atrás de duas pessoas. Segundo informações apuradas pelos investigadores da Polícia Civil, o autor e as duas vítimas se encontraram ocasionalmente na rua e por conta de desavenças anteriores, o autor agrediu, após correr atrás das vítimas, uma das pessoas com uma faca que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. A segunda vítima conseguiu fugir, não sendo ferida pelo autor. Após as agressões, o suspeito apresentou-se na delegacia de Francisco Beltrão e reservou-se no direito de permanecer em silêncio e foi liberado. As investigações devem ser concluídas nos próximos dias e remetidas para apreciação do Ministério Público e Poder Judiciário. Esse homem deve responder agora, está preso à disposição da justiça e deve responder pelo crime de homicídio qualificado consumado e também pelo crime de homicídio tentado.